Olá galera, beleza? Eu sou Afnir Dwarf e vamos continuando com a série de Lords of the Fallen Vamos a parte 3 da série Vamos galera, até andei dando uma conferida aqui sobre esses símbolos Aqui E eu fico bem perto aqui galera, aqui tem um bem aqui perto Oxe, queimei Ah não, acho que o cara voltou lá, o arqueiro lá Porra meu, achei que eu tava queimando ali mano Esqueci quando o cara entra e sai do jogo Os inimigos voltam Pô cara, só achei que ele deveria ser um pouco mais rápido que esse machadinho pequeno Ele é lentão, igual com um martelo lá, que pesa Acho que quase 20kg Bom, me lembro que por aqui tem um símbolo Aqui tem um ó Beleza Bom galera, acho que não é por aqui não hein Fiquei procurando aqui, mas não é aqui não, acho que é mais pra cá Acho que é aqui ó Aqui ó Agora sim Agora é só ir até lá e completar essa quest Achei os três símbolos Cara, meio chato do cara achar isso aí mano Com certeza o cara que achou primeiro isso aí Perdeu um tempão Procurando esse negócio Eu vou matando esses inimigos de novo fazendo XP né Aqui Vou embora Bússola Vamos ver qual é que é dessa bússola aí Equipei mano E agora onde é que vai levar essa parada aí mano Beleza, acho que aqui eu posso avançar Aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada Não tem mais nada Vou tacar então mais pontos de atributo Quase quatro pontos mano Vou botar um em força Um em vitalidade E um em vigor E um em que vai levar essa parada aí E um em que vai levar essa parada aí É um em que vai levar essa parada aí E um em que vai levar essa parada aí E eu tenho uma chave para uma entrada secreta E um em que vai levar essa parada aí Vamos para cá agora E esse aqui se ferrou na minha E esse aí fica caminhando aí E o portão já baixou E o portão já baixou E o portão já baixou E acho que até vem um boss aí Ué, credo Comandante Ué Ah, ele chamou aliado Ah, droga Ah 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 O que é isso? 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 oito o espada um fogo o shield mais pesado e também aumenta mais a defesa vou pegar esse aqui, aumenta um monte a defesa, manoplo aqui aumenta a firmeza e a defesa, só é mais pesado você é louco, olha só mano meio pesadinha essa espada aqui vou ver, eu encontrei por isso, desde que eu não tenho necessidade de olhar para as catacombs você pode ter essa chave o caminho? uma porta para lugares que não acionam lugares que mantêm segredos, e segredos mantêm poder eu estava no caminho lá quando o rogar apareceu fora de onde por que você é tão certeza que ainda está aqui? está no livro de lineage, e o livro não lê eu tenho que ir se acertar ganhei 800 de XP mano, mais chave das catacumbas agora eu vou botar mais ponta aqui bora botar mais ponta aqui eu não estou investindo em feitiço ainda galera, estou só investindo mais em pontas aqui que eu estou precisando mesmo Isso aqui é importantíssimo Vou igualar o vigor com HP A barra do vigor Já deu uma Boa crescida Vamos embora então Eu acho que essa chave Serve mais adiante aqui Vamos dar uma olhada aqui Poxa, é da hora essa espada, mano Eu tenho encantamento de fogo Ué, eu ganhei 25 XP do que? Eu estou procurando um homem chamado Caslow Espera, eu conheço você Você deveria estar em prisão Os crimes são bem conhecidos Há muito tempo, Capitão Você é um animal Você é um cão Você é um cão O que negócio você tem aqui Entre os homens? Caslow foi um louco para você sair Eu estou aqui para fazer o meu trabalho Desculpa Minha soldados estão aqui para fazer o seu trabalho Você está aqui para você Para um profissão, eu vou citar Você é apenas aqui porque tem algo dentro de você Acredite o que você quer O que é o seu cão, Harkin? Eu tenho negócio na citadeira Talvez Caslow foi arrumada Nesse tempo para te confiar Mas uma olhada em você Me lembra do que você é Eu não estou deixando você Ele está procurando Para o ponto de incursão do Rogar Para o monastro Vá para o gravação Os inimigos estão aqui E não são todos os Rogar Agora, se mova E se torna bem claro De mim e meus homens O cara não quis saber muito de papo Bom, pelo lado mais difícil então Olha aqui Será que eu tenho que usar aquela parada? Não Não Nem sei porque eu imaginei isso Mas melhor tentar do que não tentar Rolou uma guerra feia aqui, mano Ih, o que será que tem aqui? Ah, eu me lembro que tinha esses desafios aqui Para conseguir item Tipo, umas brechas Pô, uma escuridão aqui está demais Olha meu Olha meu, olha o tarjeto Que ele pegou, né mano E aí Olha meu, olha o tarjeto Que ele pegou, né mano E aí Olha o tarjeto Que ele pegou, né mano E aí E aí E aí Caramba, eu não enxergo nada, cara Ah, apertei o botão errado Cajado Ah, apertei o botão errado Que estranho esse lugar aqui, meu Toma Esses inimigos aqui dão XP alto Segui essa luz aqui Ah, era isso aí, mano Mandando retornar pra outro reino Isso aqui é bom pra formar itens Pô, cara, aquela escuridão Que fez eu perder muita vida Fiquei os inimigos mais fracos E deixei o forte massacrando Fiquei os inimigos mais fracos eu tenho que chegar na torre de signal na outra parte da gravedade é suicídio, mas eu não tenho outra escolha esse é o nosso único grupo de ajuda ainda há um lugar em que ajuda pode vir briga de pesadão ali não vou atacar ou não? caraca que bicho que é difícil pegar ele toma parece que tem dois caminhos para seguir o ruim é a lentidão hum cara abriu a guarda pobre arqueiro nossa isso essa é a minha 4ª noite na guarda os primeiros três foram quietos além das rumores que estão passando entre nós rumores sobre o rogar eles não tem que ver mas há um brilho no horizonte as vila estão cair e o fogo pode crescer mais perto eu não acho que vai ser quieto muito mais hum nunca um hum é uma uma é de da hora da hora lentidão da parada cara força muito bruta meu Amém. Vou tacar uma força aqui, aumentar mais dois danos. O que é isso? Isso está fora da mão. Os cães se juntam em frente ao monastro e pedem sanctoria. Nós não podemos deixar mais. Nós vamos morrer até a morte. Antannos nos pediu para abrir a porta, e eu entendo a sua razão, mas... esses são pessoas. Ele deveria ser o salvador. Cê é louco, cara. Louca com as duas mãos. É brutalidade pura. Cruzos, cara. Tem um monte de lugar para ir. Pô, mas é da hora, cara, a execução dessa arma. Muito top. O que aquilo ali será, velho? O que eu apoii? O que é o senhor? Ok, então. Não, eu não vou esperar. Não, eu tenho uma batalha. Não, eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não me lembrar. Quer ir embora. tá pegando a stealth não deu mais credo ah cheguei naquele portão olha o escudo mais escudo esse aqui é bom que ele aumenta a firmeza e o peso também, mas perde muita defesa o meu tem dobro de defesa na hora eu vi, tem uma descida aqui tinha um outro caminho também ali, aqui ó vamos ir pra cá pra ver o meu personagem perde vida e nem sente cara bom galera eu vou fazer o encerramento aqui ó e eu tenho que matar todos os inimigos pra liberar aquilo ali não sei se era esse que faltava aqui não dá pra usar ainda não, vamos adiante então próximo ponto que eu achar pra salvar eu vou encerrar essa parte aqui ali na frente tem um adaga e um martelo vou deixar pra falar com esse monge aqui na próxima parte item de missão crânio humano então é isso aí galera, tá salvo game encerrando aqui a parte 3 da série de lords of the fallen muito obrigado a todos e falou tchau tchau